Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje vamos continuar o nosso desenho aí do Senji vs Luffy, que eu comecei no vídeo passado, tá bom? Se você ainda não assistiu o vídeo onde eu ensinei a como desenhar o Senji passo a passo, dá uma olhadinha no cardzinho que está aqui em cima, depois vem para o vídeo aqui para completar desenhando o Luffy, tá bom? Então, vamos lá então pessoal, primeiro passo aqui então para a gente fazer esse desenho, né? Já temos aqui a estrutura que a gente tinha feito no vídeo passado da parte do Luffy, tá? Vamos começar pela base da sobrancelha também, né? Na verdade não chega a ser minha sobrancelha porque ele nem tem, né? Vamos fazer uma pequena volta aqui mais ou menos. Temos uma curva nessa base de cá, vamos levar essa linha aqui para cima, tá? Lembrando que essa parte aqui não precisa ser tão comprida como a parte aqui do Senji, né? Vamos levar mais para esse lado de cá, ó. Mais ou menos aqui assim. Beleza. Temos essa base pronta então, a gente vai fazer também nessa parte de cá uma... Até eu vou começar com um círculo talvez, depois a gente vai estar apagando essas partes. Vamos fazer um círculo aqui mais ou menos, ó. Não chega a ser... é bem oval na verdade, não chega a ser bem um círculo. Lembrando que o ouro dele aqui é bem grande, tá? Diferente aí do ouro do Senji, né? Vamos fazer um círculo mais oval assim, é bem ovo mesmo, tá? Fazer mais ou menos até aqui assim, ó. Fez essa base aqui do círculo oval, o que a gente vai fazer agora? A gente vai apagar essa partezinha aqui, mais ou menos até aqui. Vamos fazer na mesma linha aqui também, a gente vai estar apagando essa partezinha do lado de cá, ó. Deixa esses dois vãozinhos ali sobrando, tá? Vamos retocar um pouquinho mais aqui. E nessa parte de baixo também, ó. Então, vamos fechar aqui também essa parte. Beleza. Feito isso, então, a gente vai colocar bem aqui quase no meio do olho, né? Só que mais um pouquinho pra cima aqui. Vamos fazer um círculozinho pra gente já ter a base aqui da pupila, né? Do olho do Luffy, tá bom? Fez a partezinha da pupila, vamos colocar um círculozinho de luz aqui. E vamos pintar essa basezinha de preto com o próprio lápis mesmo. Só pra gente demarcar essa região aqui, eu acabar não me perdendo depois que aqui vai ser uma partezinha escura do desenho, tá? Mais ou menos assim. Beleza. Feito isso, então, a gente já pode colocar também aqui embaixo, na mesma continuidade aqui do olho, ó. Colocar uma meia lua embaixo também pra fazer já a partezinha aqui. Que seria aquela cicatriz que ele tem no rosto, tá? Colocamos uma linha aqui. Mais outra linha aqui também. E é isso aí, pessoal. Lembrando, se tiver dificuldade no desenho, não esquece de ir pausando o vídeo, tá? Faz bem devagarinho aí que você vai conseguir. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo, certo? Feito isso, então, a gente faz mais uma camada pra esse lado de cá. Vamos fazer mais uma linha também aqui pra cima, que seriam as marcas de expressões ali que tem no rosto dele, né? Vamos descer já a base do nariz. O nariz dele é um pouquinho menor do que o nariz do Sanji, tá? Vamos descer aqui. Até mais ou menos aqui assim, ó. Beleza. Colocamos também uma meia lua pra parte do nariz dele aqui. E a boca dele vai ser bem no meio aqui dessa boca aqui do Sanji, do Sanji, né? Vamos fazer uma linha mais ou menos aqui assim. E vamos descer essa margem também pro lado de cá. Lembrando que a boca do Luffy, ela é bem larga, né? Só que aqui ela está com a boca fechada e o Sanji com a boca aberta. Pra você dar esse destaque aqui, tá? Vou colocar uma linha também nessa parte de cá pra fazer aquela decidinha do queixo. E mais outra linha também aqui. Feito isso, então, a gente tem como fazer agora a partezinha dos detalhes do cabelo, né? Só que antes dos detalhes do cabelo, eu vou colocar mais umas expressões aqui, ó. Ele está com o rosto como se estivesse brabo, né? Mais ou menos assim. Certinho? Feito isso, então, porque a gente vai fazer agora as camadas aqui do cabelo. Primeira parte, nesse lado de cá, a gente faz só uma pequena pontinha aqui, ó. Essa partezinha do cabelo dele. Vamos vir com uma linha lá de cima agora. A gente vai chegar até praticamente a metade do olho, tá? Não precisa chegar no olho mesmo, né? Mais ou menos até aqui assim. Vamos fazer mais um encaixezinho aqui pra cima. Mais ou menos até aqui, certo? Mais uma descida também pro lado de cá, tá? Estou fazendo bem devagarinho pra vocês não se perderem aí, tá bom? Colocar mais uma subida de novo. Beleza. Subiu aqui, tem que fazer mais uma linha. Agora ela vem um pouquinho pro lado e a gente vai descer um pouquinho essa linha aqui, ó. Mais ou menos até chegarmos nessa partezinha de baixo aqui, ó. Beleza. Vou fazer um encaixezinho aqui pra cima também, tá? Nessa parte do lado de cá eu vou trazer mais uma linha aqui. Essa linha vai descer bastante até chegar na metade aqui do olho dele, tá? Vamos descendo aqui. A gente chega mais ou menos aqui assim. Beleza. Vamos fazer um encaixezinho pequeno aqui, ó. Descemos a base de novo, tá? Lembrando que a orelha do Luffy ela é abaixo do olho, né? Podem ver que a orelha do Senji, né? Ela fica na mesma altura do olho. A do Luffy vai ficar um pouco mais abaixo aqui, tá? Detalhezinho pro lado de cá. Vamos fazer a subida aqui da partezinha da entradinha do cabelo da orelha, tá? Ó, linha aqui pra cima. Vamos fazer já o encaixe aqui também. Descemos essa linha um pouco mais reta. Vamos levá-la bem lá embaixo agora. É mais ou menos aqui assim. Lembrando que a gente tem aqui o círculo de início, né? Pra demarcação do rosto, tá? Eu vou trazer já a base do queixo dele aqui embaixo pra ficar mais fácil. Fazemos o queixo aqui. Fazemos o queixo bem fininho mesmo, tá? É mais ou menos aqui assim. E essa parte de cá a gente já pode começar a subir também aqui, ó. Pra gente já poder finalizar essa partezinha aqui do queixo dele, tá? Mais ou menos assim, ó. Beleza. Feito isso, então, a gente já fecha a orelha aqui também. Certo? Vamos colocar a detalhe da orelha aqui, ó. Curva pro lado de cima. Beleza. Vamos levar mais uma linha aqui também. Fechou. Leva essa linha lá em cima. A gente traz a curvinha aqui, ó. Traz mais uma linha pra cá. E mais outra aqui também. Já temos a orelhinha completa, tá? Feito essa base da orelha, então, pessoal, a gente vai fazer também aqui a partezinha do pescoço dele aqui embaixo, ó. Ok? Fez a base do... Até acho que ficou muito reto esse pescoço. Despeço, não. Esse queixo aqui, né? Fazer um pouquinho mais aberto aqui, ó. Um pouquinho mais aberto. Beleza. Acho que agora melhorou um pouquinho, né? Feito isso, então, vamos colocar dois traços aqui, ó. Um aqui. Beleza. E um maior aqui também, tá? Ok? Depois disso, o que a gente vai fazer agora? O restante aqui do cabelo dele, né? Ó, subidinha aqui. Mais uma linha pro lado de cá. E tá sem o chapéu, tá? Então, a gente vai subir aqui. Ó, traz a curva aqui pra dentro. Mais uma linha pra esse lado de cá, ó. Vamos subir novamente, tá? Chegou aqui, a gente faz só uma pontinha pra esse lado que já sumiu ali o cabelo do Luffy, tá bom? Feito isso, então, o pessoal desenho vai estar quase pronto, tá? Eu vou colocar aqui só uma descidinha da parte da roupa dele aqui. E logo depois eu vou fazer o chapéu aqui atrás também, ó. Então, a gente já pode finalizar o chapéu mais ou menos aqui com uma meia lua, tá? Eu vou colocar alguns traços aqui. Que vão ser essas marcaçõezinhas, né? Da ida do chapéu pro lado de lá. Então, vamos colocar alguns tracinhos assim, ó. Pode ser aleatório mesmo, tá, pessoal? Não tem problema. Vamos colocar as linhas aqui. Já temos ali a marcação do chapéu dele. Eu vou aumentar um pouquinho mais essa parte de cá. Ó, vai dando uma olhadinha no seu desenho aí e ver como é que tá o desenho de vocês, tá? Aqui no meu caso, eu gostei do resultado. Ficou legal, né? O que eu vou tá fazendo agora? Eu vou usar a minha canetinha Nankin pra fazer todo o contorno desse desenho, tá? Caso vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, não esquece de deixar o like aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal também pra você não perder os próximos vídeos. Se você conseguir fazer o desenho na sua casa, tanto do Senji quanto do Luffy, né? Ou os dois também, tá? Tira uma foto aí, me marca no Instagram, que é o arroba Diogo Desenha, tá bom? Vou estar esperando você me marcar lá na foto do desenho de vocês. Forte abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre. Caso vocês queiram aprender a desenhar de um jeito mais rápido e mais fácil, vou deixar também um linkzinho aqui no primeiro comentário, não, no primeiro link aqui da descrição. Vai ter o link de um curso de desenho que eu sempre recomendo pra vocês. Está me ajudando muito esse curso e pode ajudar você também a aprender a desenhar fácil, fácil, beleza? Então é isso aí, forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!